Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games. Jogos em mídia física e digital. Links na descrição. PC Gamer e na netstorage.ti.com.br Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no SQP. Este é o seguinte galera, eu fiz de novo, eu mudei os nomes, coloquei um monte de nomes aqui da galera que eu conheço. Alguns inscritos também. Tio Luiz, Larisha, Frost, Edson Rock, que é um inscrito, Rafael Gamer, Chuquito Gamer, Lestat, Jigan, Banza Jones e FGPlayBR. Os policiais temos o Magrucho, Gorducho, Gremlins. Antônio também que é um inscrito. Gorducho, Magrucho, Gremlins. É o seguinte, outra coisa que eu fiz que não fui trabalhar primeiro dia, fiquei só treinando ó. Já estou com 78 de força, velocidade 36. Velocidade não trabalhei muito, hoje vou trabalhar um pouco de... Não peguei missão nenhuma, nenhum serviço da galera aí. Vambora né cara. Frost, Digan, Rafael, Edson, FG, Banza, Luiz. Ninguém gosta de mim, só Larisha um pouco. Vestat nada é, não gosta de mim. Né. Magrucho, Gorducho e Gremlins. Sempre com a gente esses dois aí, esses três. Tá pouco queimado, é? Ó, a hora de trabalhar, já não tem mais trabalho né cara. Vamos ver os serviços aí. Rafael, Rafa, 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 peraí cara. Puxa aqui, tu. Gorducho invadiu minha cela e pegou... Uma bala de menta. Ok. Deixa comigo, Gorducho, vou cuidar dele. Digan. Ó lá, FG Digan. Calma aí, calma aí galera. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Apostas, apostas abertas. Nossa, FG cara, deu sonho no Digan. O que que aconteceu cara? FG tá trabalhando de jardinheiro, pegou meu emprego cara. Ia! Vamo ver as celas, vamo ver as celas, vamo ver as celas. Cela do Frost. Que que Frost tem cara? Noor! Talco. E tem chocolate também cara. Não mesmo, homem mesmo... Ele não esfrega, cara. A galera fica, ah, botão direito joga fora, botão direito, ele não joga, cara, não, não joga, velho, ele não joga, cara, vamos lá, a galera acha que não sei apertar o botão, velho, do Frost, né, deu uma balança de 11, briga, FG de novo, FG com Larisha, Larisha tomou. Ah, tadinha da Larisha, revista, é, revista, FG, nossa, FG perigoso, cara, FG perigoso, olha o FG pela arma, por que que eu não posso usar como arma? Toma aí, FG de volta. Ah, a linha do FG deve estar cheia de coisas, legal. Ah, velho, FG, um, olha lá, destaque, alá, 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 gorducho, calma, gorducho, calma que estou desarmado, gorducho, gorducho, tá desarmado, cara, que que é o FG, 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 que que tu quer, cara, FG. Lanterna? Bom, se eu achar eu trago pra você. Treinamento, treinamento, mais força aí, cara. Mais força, depois a gente vê a velocidade. O Rafael tem mais serviço aí, que ele quer, cara? Briga, briga, briga. Quem com quem, cara? Musculoso e bonitão, esse sou eu, cara. Quem que falou isso? Preciso de arma, cara. Vou treinar mais um pouco. Chegará uns 90% aí, pra gente ficar mais tranquilo. Bom banho. Depois eu vejo quem que tá no trabalho, no melhor trabalho de carteira aí. Bom, ele vai relaxar uns poucos, né, cara? Ô, magroxo, sai pra lá. O FG queria o que mesmo? Não vou fazer problemas, não. Por enquanto, estamos de boa. Só precisamos de uma arma. Pente modificado. Cadê o gorducho? É gorducho ou... Grêmio, gorducho. Cadê o gorducho? Pera aí. Pera aí. Vou fazer luta aqui. Vamos atrás do gorducho. Gorducho. Aê. Ah, nossa. Não dá pra bater na galera, velho. Caraca, cara. Nossa, vocês viram isso, cara? O Frost tava com um mapa aí, cara. Beleza, né? Fazer o quê? Tem que ser rápido na batida agora. Eu até cansei aqui com meus dedos, cara. Tanta musculação que eu fiz hoje. Já tô indo. Já tô indo. Já tô terminando essas repetições aí. Hum. Agora a comida tá servindo pra alguma coisa, né, cara? Repetir. O que é que tu quer, cara? Uma gruxo. Vou dar uma lição nele. Eu acho que pode deixar. Ah, Larisha. Foi mal. Vou ver o que você viu isso que tu queria. Posso. Larisha. Só falta você. Pra saber o que tu quer. Larisha. Pode deixar. 26 dólares é coisa boa pra mim. E aí, diga. Nossa. Não, não, não. Eu vou ficar com coisas aí perigosas aí, cara. Tem que ser mais rápido nos golpes, cara. Ah, tinha dois caras aí, cara. Bora, 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 martelão. Bora, martelão. Já, já vamos dominar essa prisão, cara. As minhas missões que a gente tem. Hora do banho. Beleza. Dá pelas nove horas da noite. Tá. Nossa, tá fraco, hein, cara. Tá fraco pra caramba aqui. Na força ele tá bem. Tá quase no máximo. Mas na velocidade tá ruim. Vamos dar um momento um pouco mais. Vamos ver a velocidade aqui. Nossa, esse aqui vai destruir o meu teclado. Vai, 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 vai. Pelo menos mais do que 50%, cara. Aí ficaria bom. Pra cada dois ele me dá um nível, cara. Então eu subi seis até agora. Sete. Oh! Antônio, o que que eu fiz, cara? What the fuck? Socorro! Nossa, Antônio é agressivo, velho. Eu não fiz nada. Vou chamar a atenção. Vou bater em quem, cara? Vou bater no próximo. Próximo que gosta de brigas. Brigas, brigas, brigas. Calma. Mano, bicho. Ei, ei. Isso aí só me vingue do Antônio, cara. Beleza? Não fiz nada demais. Vê aí o seu amigo Antônio aí. Não terem feito nada. Não fiz nada, cara. O Antônio ficou batendo em mim, cara. Viver a chamada. O que que tem aí, FG? FG tá lá, tá ficando chica. Pluma? O que que é pluma? Por que que tá piscando aqui? Por que que a pluma fica piscando? Para escrever? Para escrever? Diga. Bom... Não, o Terno era bom levar para o FG. Eu tô... Né? Vamos ver. De manhã também tem que fazer uma bagunça, né, cara? Né? Cinco minutos antes eu vou fazer bagunça. Quer ver? Vou bater em quem, cara? Deixa eu bater no Frost. Caraca, você vai para o saco rápido, velho. Rápido demais, cara. Nossa, o cara só fez du... Já levou uma surra, cara. Não quero café da manhã, não. É só fazendo serviço que a gente vai conseguir muita grana, cara. Vambora, vambora, vambora. Corre, 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 martelão. Corre, martelão. Corre, martelão. Corre, martelão. Corre, martelão. Corre, martelão. Tá vendo? Uma hora já fizemos bastante coisa. Olha lá, olha lá. Olha lá. Sete níveis, cara. Sete. Oito. 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 Vai para o oitavo. Oitavo. Nono. Nono. Vamos para o décimo. Cadê o Antônio, cara? O Antônio fica batendo em mim sem ter feito nada, cara. Eu sou a lei. É o Judge Dredd, cara. Como é que está a situação aqui? Mas está bem. Precisamos de arma para bater no gorducho. No gorducho ou no magrocho? Magrocho e gorducho. Os dois. O que é que tu quer, Rafa? Chuquito. Sai do banheiro. Para comigo, Chuquito. Sim, pode ser. Pode ser. 26 dólares, cara. Briga entre Bansa Jones e Larisha. Larisha, Bansa Jones, Bansa Jones, Larisha, Bansa Jones, Larisha, Bansa Jones. Ah, Bansa Jones ganhou, cara. Vamos lá, Larisha. Também? Lutando com o garfo? Queria o quê? Cara, eu estou precisando de arma. Vamos visitar de novo, vamos quase. Saí, eu saí. O que é que tem aí, ô? Olha. Beleza, então. Tu viu? Josmar. Antônio. Magrocho. Ó, tem que pegar esse magrocho em algum lugar, cara. Aqui não tem a torre. Ui, ó. Os dois vão chorar. Está. Ui, é destaque, cara. Vou pegar tudo, cara. Está cheio de coisa destaque. Ah, não. Peguei. Não dá para passar ali, velho. Se eu passar aqui, eu vou enferrar. Tem que pegar só aqui. Tá, ó. Arrumamos um. O esquerdo. Isso é bom. Magrocho, Antônio. Magrocho e gorducho. Deixa eu ter que bater e entrar no meu quarto. Bah. Vamos treinar de novo aqui a corrida. Já que estamos obrigados a fazer isso. Frost. Tomou surra, cara. Frost. Ha, ha. Ai, ai, ai. Fácil. Esse daqui é tudo músico. Eu não vou parar. Eu vou chegar no máximo, cara. Eles têm que vender a trilha sonora do Escapist, né, cara? Trilha sonora. Vamos pesquisa depois que eu acho, velho. Escapist. A trilha sonora. Cara, vou pegar as coisas do golo. Vou colocar na gaveta do Diga, velho. O Diga se ferrou, cara. Caiu com o martelão na mesma cela. O que é que tem na escravinha, isso, velho? Nada demais. É meio higiênico, né? É? Pararam aqui a esposa do Escapist. Frost, o que é que tu quer dizer disso, cara? Eu posso resolver pra você, cara. Pronto. Fala comigo, cara. Chapa de metal. Nossa, talvez... O Frost já vai direto pro... Pro objetivo. Briga, briga. Diga. Nossa, Diga sempre com a paz. Não adianta pegar daqui, velho. Tira o esquitinho. Nossa, tá boa. Vou pegar seu martelo aí. Uia, uia, uia. Me ferrei. Parem com isso, cara. Parem com isso, cara. Como que eu vou fazer? Frost. O Frost. E aí, cara? Vamos lá. Livro, gostou? Boa. Antônio... Cadê o gorducho? Uma gruxa. Já vou aproveitar e fazer a cópia da chave. Onde é que tu tá aqui, né, velho? Nossa, eu sou muito burro pra fazer, cara. A cópia da chave. Arroba, arroba, arroba dele, cara. Vazando aqui. Eu não fiz nada, cara. Eu tô aqui só... Só me exercitando, cara. Vai ser difícil entrar no jantar aqui com o cara atrás de mim, velho. Ai, ai. Sabia, velho. Calma aí. Calma aí, maluco. Olha a briga lá embaixo. Olha a briga. Caraca, velho. Cheguei, cara. Seu amigo que tá atrás de mim. Gorducho. E aí, Tio Luiz. O que tu quer? Josimar? Pode deixar. Já era. Tu gosta ainda com essa chapa aí, cara? Alguém pediu pra fazer alguma coisa na hora do banho, cara? Não lembro exatamente. Tá vendo? Eu tô com 50 dólares. Melhor do que trabalhar. Mas eu vou conseguir um emprego, hein? Quero ver. Eu vou tirar a Larissa do trabalho dela. Você é forte, hein, cara? Vem, vem. Vem tentar. Fecha comigo. Você acha que sou o bobo da corte? Rafaela, cara. Quem falou isso, Rafa? Cara, vai ser difícil. A gente tem que ter aquela bolsa aí, velho. Vamos ver. Vamos lá do banho. E tem que achar o Josimar. Pegaram uma revista, né? Beleza, ali está. Cadê o Rafael? Ô, Rafa. Por que tu pegou a revista do cara, velho? Ô, o Josimar está aqui, velho. É, por que ele veio de tiro, né, cara? Ah, se mexeu ou morreu? A gente tem que estudar um pouco, né? A gente burra, não consegue nem fazer a chave, velho. Tem que fazer bagunça pra ganhar grana. Bora. Socorro, não bate mim. Tô ganhando grana, mas tô levando um surranho, velho. Deixa eu ver. Ah, tô bem, tô bem. Cadê os chapãs? É a chapa do Frost, cara. Cadê o Frost? Vou ter que cancelar um deles. Revista. Pegue aí, Frost. Rafa, o que que o Rafa está vendendo? Eu não vi o que vai ser... Nossa, eu vou ser preso. Quer ver? Nem olhei, cara, quem ia ser preso. Quem ia ser revistado hoje. Quer ver que eu vou ser preso? Vou fazer o seguinte. Tirar daqui. Vou botar na revina do Digan. Digan! Desgata pra mim, cara. Sim, claro. É isso aí, galera. Ficou por aqui. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Deixe nos favoritos. Deixe um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço e... Seja feliz. Tchau, 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 tchau.